Música Estamos aqui no setor de... Primeiramente, bom dia para todos. Meu nome é Arthur, falamos do segundo ano do EF. Eu sou André, sou aluno do segundo ano do EF. Estamos aqui para apresentar um pouco da randicultura. Onde iremos mostrar a diferença entre a ramacho e a ranceno. E também iremos mostrar como é colocada a ração nas bairras para a EF. Como é feito tudo para a EF? Porque todos sabemos que a ração das rancas é feita. Só que a rana é uma paulina, só com a ração que se mexe. Para isso é colocada a lava de mosca. Vamos mostrar também como é preparada a lava dessas moscas, como é de equilíbrio. Para isso a gente vai agora até as lavas. Bem, estamos aqui no laboratório de alimentozinhas. Onde a gente vai mostrar como é feita a produção de lavas para usar na alimentação das rancas. Vamos entrar aqui. Chegamos a parte agora de reprodução das moscas. A mosca é destinada para duas reproduções aqui dentro. Essa é a reprodução dividida. Metade das moscas é destinada para o paramento da rã. E a outra parte delas é destinada para a que vem para cá. Essa parte aqui é feita a reprodução delas mesmas para o próprio setor. Que é, pronto, essa parte aqui é as que vão ficar aqui. As que vão recriar, reproduzir-se entre elas mesmas. O alimento delas que elas comem aqui é colocado o açúcar, o leite, o farés de trigo e o farés de soja. Pode ajudar também que atrás tem uma lâmpada. Essa lâmpada é só para causar um conforto maior, para aquecer o ambiente. É que tem fios também que é para não ficar super alto das paredes da grave. Bom, essa primeira parte aqui, vou falar um pouco sobre ela. Que essa daqui é uma das coisas que vão repostar as suas larvas. A larva, desde que um dia, ela se reproduz ao ponto de estar pronta para o consumo das moscas. Bem, estamos aqui com a ração e com as larvas. E isso será usado as larvas para movimentar a ração, como a gente já falou anteriormente. Então a gente vai colocar a parte das larvas. A ração, ela já vem semipronta. Que é isso. A ração vem pronta. Só que a própria reina não vai comer a ração. Por quê? Ela só toma ração, pois a ração tem que se mexer. Porque o ambiente dela natural, ela como que é insetos e outros seres que só se movem. Bom, colocando lá as larvas. Aqui a gente mistura. Faz uma pequena mistura. Como vocês podem ver aqui, olha. A larva já começa a se mexer e movimentar mais a ração. Basta, 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 basta. Basta. Bem, está aqui a ração que a gente colocou. Parela e as larvas, juntamente com a ração. Está colocando apenas um exemplo da ração. Que cuja as larvas estão movimentando a ração para que a rã perceba que ela percebe a chance. A gente já está no ranário já. Capta a ração, que elas só observam o alimento em movimento, que é igual à vida natural. Isso vai chamar a atenção delas. Aí vai chamar a atenção e elas vêm a se alimentar. A ração é colocada duas vezes ao dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Por aí, você vai ser estimulado total, ter feito uma base do quanto elas vão comer e as lavas, que as lavas só passam dois dias, elas só passam dois dias em forma laval. Para isso, a gente tem que ter um controle adequado, uma base, em relação ao termo lava. Bem, estamos aqui para mostrar a diferença entre a rã fêmea e a rã macho. Bem, as diferenças, uma das diferenças mais características entre a rã e a rã, o macho tem a região angular, mas um pouco escura, e a rã fêmea a região angular, mas amarelada. O macho, ele tem o típano grande, que é o ouvido dele. A fêmea tem o típano pequeno. O macho tem o típano grande, que é o típano simples, pra Tucson circular, e, ve 끝. A rã da cidade, toda, as diferenças, uma das diferenças, uma das diferenças e uma das diferenças, eu vou ter um primeiro e o típano, mas um primeiro, dois crescer e meio. A gente tem o típano pequeno, e aí ambos punk e meio que aceites auito e um primeiro. Quando o típano és um primeiro, aquele vento com os cunhos,